Mas ela tá de olho no meu auxílio Brasil Quando eu recebo, pede pra fazer um piquizinho Ela tá de olho no meu auxílio Brasil Quando eu recebo, pede pra fazer um piquizinho De mil, de novecentos, de novecentos, setecentos, seiscentos, quinhentos, quarentos, trezentos, duzentos Pede pra fazer um piquizinho 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 Bora! Joga papá! Mas ela tá de olho, Rick, no meu auxílio Brasil Quando eu recebo, pede pra fazer um piquizinho Mas ela tá de olho no meu auxílio Brasil Quando eu recebo, pede pra fazer um piquizinho De mil, de novecentos, de novecentos, de novecentos, de novecentos, setecentos, seiscentos, quinhentos, quarentos, trezentos, duzentos Ai tenta, 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 ai tenta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma